Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e sim, eu voltei, até que tinha esse meu tiozinho voltou, mas por enquanto, tá bom gente, só tô jogando o celular da minha mãe mesmo Mas depois, mano, eu vou começar a gravar vídeo todos os dias e eu vou tentar trazer dois vídeos pra esse canal, tá bom? Então hoje eu trouxe, mano, um vídeo, mano, que eu lembro aí, mano, que eu já fiz dois mil vídeos, velho, eu pensei, por que eu não trago de novo, velho, que faz isso de novo Eu já trouxe uma vez de novo, velho, mas tipo, não fiz nada Então eu vou tentar trazer, mano, uma qualidade melhor, tá bom? Então bora Então bora lá, gente Então gente, começando Começando aqui a partida Então Então bora lá Então Então, gente, eu vou escolher, mano Desse lado aqui Ai, vai morrer, gente E aí, gente Eu acho que você, não sei se vocês estão escutando Pera aí Eu acho que é melhor, mano, essa arma aqui E aí Caraca Sim, eu não tenho tanta arma boa não, tá bom Então Então vai ser meio difícil Eu acho que tem que fazer muitas coisas Tipo, tipo Que bicho é isso Ele tá ali em mim Ai Eu acho que vai ser Caraca, eu nem sabia que esse bicho Olha 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 Bicho, eu já tô com vontade de descer Eu tô com vontade de descer ali, gente Então bora lá, gente Então Então, gente Eu tentei, mano Trazer terror pra vocês Mas eu pensei Eu vou fazer assim Todo É Eu trago Eu vou trazer A terça do terror Tá bom É tipo Como se fosse o texto Só com controvérsia A terça do terror É que foi que me matou, gente Um amigo meu Me matou Eu tô com vontade de descer Eu tô com vontade de descer Eu tenho Viva, viva! Mais que camadona! Viva, viva, é só de quatro. Então a gente continuando aqui O que é que ele quer dizer gente? Eu tô querendo saber quem é que tá me matando Então a gente vai colocar isso aqui, tá bom? A minha sala tá muito louvada Então a gente bora lá Será que o meu amigo pode me matar? Eu só quero saber quem é que tá me matando Tá cheio gente, tá cheio mano Quem é que tá me matando? Desculpa tá bom, meu Deus Tirar aqui já O cara tá tudo lagado gente Mentira A gente já tá chegando com o raio Então eu vou deixar o olho aqui Botar isso Aqui Tá cheio que eu tô com o raio Ai, porque é pra subir né Só Vai Vai Ai Ficando um superm cé Wille Tu e couro daia Tu Tu Tá cheio Aí Te Obrigado. Pronto, eu vou jogar isso daqui e vou fazer um bug. Eu subo em cima da cauda e pego isso daqui e irei juntos. Pronto. Agora eu posso matar todo mundo daqui de cima. É bom isso, gente. Mas eu falei antes que aquelas pessoas me verem, eu tô ferrada. Eu tô fazendo daqui. Daqui não. Que é o território deles, eu acho. Eu tô fazendo daqui de cima. Eu tô fazendo daqui de cima. Eu acho que tá bem ruim, tá bom, gente? Eu sei se são meus, não sei se são os deles. Eu acho que são meus né? Ah, velho, caraca Eles me mataram Eu acho que eu vou soltar, mano Tá meio difícil Então, primeiramente Eu vou armar, mano, eu vou armar aqui Aqui Pode ver Eu vou armar dele Que eu vou armar Caraca, deixa eu ver o bicho Tô Eu tenho até zumbi Então, esses bichos aqui, mano Eu vou espalhar É na base deles Como eu vou fazer isso? Usando um pequeno bonito Objeto Ali que eu acho que ele vai aparecer Tá meio difícil Tiro aqui É só se Eu preciso Mas ou Yani Minha Donde Fernando minha 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 É, então gente, eu fui disposto, então gente, vamos ver como as coisas a gente vai conseguir, então, eu vou vir aqui, mando um lugar, a gente pode comprar coisas, caralho, 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 pera, cara, gente, eu vou tentar, eu vou tentar evitar, isso daqui, eu, o que eu vou fazer, eu vou, eu vou, eu vou fazer umas pessoas, desconfiantes, eu vou usar esse daqui, pera, não, então, eu vou comprar lá, vou vir aqui, vamos ver como a gente vai usar aqui, pronto, bomba, eu acho que é para contar uma bomba, né, eu não sei, Eu não tô lembrada, mas eu já me molho bastante. É, eu pronta a bomba, você tem que pegar a bomba, tem que prontar ela no encanto. Ó, mano, é porque eu não tenho o cabelo da raça negra, não parece? Pera aí, pera aí. Pode ir aqui, tá? Pode ir aqui. Tá, gente, eu vou ligar aqui lá duas, aqui eu tô ligar aqui. Desculpa aí, tá bom, gente, que eu tô ligando aqui. Pronto, perfeito. Deixa eu conectar a mão, olha lá que ele saiu. Pronto, gente. Agora a gente pode voltar. Tô me escutando bem, né? Pronto. Então, a missão é pegar aquela bomba e prontar. Então, gente, pra isso eu vou usar essa arma aqui. Ah, mano, foi um porquinho, velho. Pera, como é que tu faz, velho, pra pegar a bomba? Como é que tu faz? Será que tem que tocar nela, velho? Por ter que ver, eu vou pegar a bomba? Por que eu vou pegar a bomba? É, eu vou pegar a bomba, velho, pelo menos. Eu não creio que eu vou pegar a bomba aqui. Quero saber ver como é que se faz, mano Ele deve estar bugado, velho Eu tenho que me pegar, de boa Então vamos ver Ah, mano, não tem como liberar a boca Vocês vão ver Como é que nós que eu estou usando Primeiramente Caraca, velho, sério não Mas o futuro é que eu estava vestido Mas eu estou achando muito estranho É um outro modo Eu moro em outro modo aqui Batalha de royalties Duel Captura o fraco Esse daqui eu acho que é para recapitular o dinheiro E esse daqui Ó, tem outros modos ali Eu acho que tem o modo zumbi agora Eu sou o que? Eu sou uma galinha É, eu sou uma galinha Engraçado, velho Tem pessoas que podem bater com um soco Mentira, já jogou E aí E eu vou voltar Mas como é que eu vou arrumar Teira do esponho aqui E eu vou primeiro Prazer A gente vai ter que tomar tom e secretar por aqui E ai O que é que eu vou fazer E ai Eu vou levar Eu tô sendo protegido Caraca, meu, tá sendo protegido, meu, meu dinheiro Peraí, mano, será que tem alguém, mano, que não é esse dinheiro? Então, gente, logo começando aqui, deixa eu começar aqui, ainda atrás da base deles Oi, se vocês estarem, se vocês estarem escutando, é, para eu de tossir a mão, não, tá bom? Oi, se vocês estarem escutando, é, para eu de tossir a mão, não, tá bom? Meu vídeo, mano, eu prolei eles ali, gente o que é isso? oi, ela ficou mentira uuuu quero testar que estou testando ficava a levar porrada caraca, me matei o meu filho caraca, meu irmão temi na porrada aqui oi, nada oi, nada ele diz que tem 50 mas é infinito meia sarro aqui mesmo ah mano, se tivesse como eu botar escuro seus burros seus campos tá tudo aqui mano, vamos lá bora invadir aqui logo de início eu vou começar a invadir e assim eu acho que vou jogar a bomba de fumaça e assim, eu acho que vou jogar a bomba de fumaça e assim, eu acho que vou jogar a bomba de fumaça então bora lá, já bora lá, bora lá tá meio difícil aqui ai tem alguém, tem alguém, tem alguém, tem alguém poxa, tem alguém tem um pirralhinho, tem um pirralhinho pirralhinho tem um pirralhinho tem um pirralhinho tem um pirralhinho tem um pirralhinho querendo a bomba de fumaça tem um pirralhinho é um pirralhinho A gente vai ter feito a mão que me dá a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 e aí o 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